E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer, galerinha, a gente ainda tá nessa bagunça de arrumar um quarto gamer, é vida de pai gamer, né? A gente tem vários vídeos aí no canal, eu tô mostrando pra vocês a limpeza de um quarto gamer, que não é sério, não é, não é uma coisa rápida, eu tô desde cedo aqui, já escureceu lá fora e agora eu vou montar o meu setup secundário, ali tá o meu setup principal, aí onde tá a câmera vai ser o secundário, tá? Aqui do lado é o da Lala Gamer e a gente tá aqui ó, com o gabinete, com as coisas que a gente vai montar pra lá. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui pra montar ali, vai ser tipo um setup retro gamer, né? Que vai ser o meu secundário, pra eu poder me locomover na mesa aérea e fácil, e não é fácil galera, vida de pai gamer é difícil, acorda cedo, dá café pra criança, arruma a casa, faz almoço e cuida das crianças, corre pra lá, corre pra cá, para, o dia até escureceu e eu não consegui acabar esse quarto ainda. Então vem comigo, vem fazer parte da família Cebola Games, que eu vou mostrar um pouco pra vocês da rotina limpeza de um quarto gamer. Bora lá pro vídeo! Então galera ó, a gente tá aqui né, nessa bagunça aqui toda, como eu falei pra vocês, aqui tá o meu setup principal né, ali nessa mesa onde tá o tripé e aquela televisão, vai ser o meu setup secundário, vai ser de corrida, retro game, e aqui do lado tá o da Lala, tem um vídeo aí antes desse, beleza? Então ó, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês ó, aqui tá toda a bagunça ainda, tá? Não consegui organizar, porque vida de pai gamer é uma vida mais difícil, mas a gente vai chegar lá. Aqui tá o nosso, nosso setup né, gamer secundário né, nossa tá tudo bagunçado galera, nosso monitor primário, que é menor, o nosso gabinete gamer, nosso fone, tá tudo jogado. E aqui ó, tá o volante, que eu vou tirar dessa mesa aqui, tá? Eu vou instalar lá, tem o mousepad, tá aqui embaixo o mousepad ó, o nosso teclado, o nosso, olha aí pra você ver, tudo bagunçado, o nosso fone, que vai servir pro primário e secundário, e o outro, o nosso mouse. Então tudo isso daqui, vai ter que entrar lá galerinha, pra vocês verem, vida de um pai gamer né ó, o volantinho é muito top, se vocês quiserem um review, eu trago pra vocês verem. Joguei até Roblox nele, bacana, da hora galera. Aí vai ser ó, vou pegar aqui né, e vou montar ele lá, beleza? Aí se vocês quiserem, fica aí no canal, deixa seu like, se inscreve, e vem fazer parte da família Cebola Game, deixa seu like que ajuda bastante. E bora pro vídeo! Então meus amigos, olha só, vídeo aqui mostrando pra vocês como que é um dia de um pai gamer né, um pai de família, limpar o quarto gamer né, que a gente tá limpando o quarto todo aqui né, olha só pra vocês verem ó, tá bagunça ainda, que demora mesmo. E montei pra vocês verem como que ficou ó, ficou a som de bar aqui embaixo, o teclado aqui, os meus controles, o mouse, o mousepad e o nosso volante de corrida, porque esse PC vai ser pra gente fazer corrida, games retro e PC normal né, e aqui tá o nosso computador ó, tá vendo? Ele tá aqui, aqui tá a tela de cima que a gente vai ligar essas duas telas no PC, e quando for jogar um jogo de corrida, a gente joga ou aqui né, ou joga ali e vice-versa. Aqui tá a foto da minha família, da Lalai, da Juju, da minha esposa, queridíssima esposa, e a nossa câmera pra poder fazer uma gameplay pra vocês. E a nossa placa de 100 mil inscritos ali que eu fiz né, que antes de eu receber a minha demorou um bom tempo até a chegada, eu fiz uma pra mim, que a gente já tinha atingido 100 mil inscritos tá. E ficou assim, o nosso setup secundário né, com uma tela embaixo e uma tela em cima, e o nosso volantinho pra poder a gente fazer a nossa jogatina, tá beleza? Aqui do lado tá o PC Gamer da Lalá, vocês vão ver umas fotos aí no final, se eu conseguir fazer pra postar pra vocês, se não só lá no último vídeo tá, que a gente vai mostrar depois, vai fazer a parte desse setup aqui, o principal, e mostrar pra vocês o que que surpresa tem no final dos últimos vídeos, pra mostrar pra vocês o que que a gente recebeu aqui, beleza? Aí a cadeira a gente vai usar essa aqui mesmo, certo? Pra gente poder colocar aqui, aí fica uma estação em L, mais fácil pra gente se locomover aqui, e aqui fica a cadeira Gamer da Lalá. Então galerinha, vocês gostaram do vídeo? Clique no gostei, se inscreva no canal e bora fazer parte da família. Agora como já tá bem tarde da noite, eu vou comer uma frutinha, né? E quem sabe mais tarde eu como mais alguma coisa pra poder antes de eu dormir. Beleza galerinha? Se eu conseguir fazer esse vídeo hoje, que já tá ficando tarde, tô limpando tudo nos mimes, nos detalhes, pra mostrar pra vocês como que é uma limpeza de um quarto gamer, de um pai de família, casado, com duas filhas maravilhosas, que também querem ser gamer. E se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa aquele like, se inscreve no canal, e deixa nos comentários aqui quais são os tipos de vídeos que vocês querem. Esses daily vlog, blog, vlog, né? E lifestyle, né? Um estilo de vida de gamer. Vou trazer vários jogos pra vocês que já tem aí no canal. Então se inscreve e vem fazer parte da família aí. Tchau, tchau! Até a próxima! Completa o coraçãozinho pra vocês ficarem felizes e muito bem de vida. Tchau, tchau e fui!